Olá, meus geliznáticos, mais um Lili na cozinha e hoje eu vou trazer para vocês essa quiabada maravilhosa. Já tem vídeo da quiabada para vocês no canal, mas é vídeo bem antigo e está bem escuro, então hoje eu resolvi trazer de novamente a quiabada da Lili. Pois é, quiabada com quiabo, tá gente? Porque não tem como fazer quiabada sem quiabo, então vamos lá aprender a fazer esta quiabada maravilhosa. Vamos usar os ingredientes da nossa quiabada. Meia calabresa cortada em pedacinhos pequenos, aí tem mais ou menos umas 300 gramas de quiabo, eu cortei tudo em rodelinha, tá? E eu não tiro a baba do quiabo, camarão, eu comprei um pacotinho pequeno de camarão seco, aí tem 200 gramas de carne de sertão ou charque, não sei como se chama na sua cidade, eu cortei tudo picadinho e refoguei ela umas três vezes para tirar o sal e meio quilo de cruz de machado cortado em pedaços e temperado. O vídeo do tempero vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês e, claro, o azeite. Então vamos lá fazer a nossa quiabada. E para começar com a quiabada, aqui tem meio quilo de cruz machado, tá? Mas vocês podem comprar a carne que vocês quiserem aí. Eu sempre gosto de temperar a carne de um dia para o outro porque o sabor fica bem melhor, tá? Então aí tem um quilo de cruz machado e agora eu vou cortar essa carne toda em cubinhos. Aí vocês veem o tamanho que vocês querem, tá? E corta os seus cubinhos. Então vou cortar essa carne toda aí em cubinhos. Bom, carne cortadinha aí. Eu cortei os pedaços, não muito pequeno, tá? E também não muito grande. E esse meio quilo de cruz machado dá para mais ou menos umas três pessoas comer, tá? E agora vamos temperar. Eu vou deixar o link do tempero pronto aqui para vocês, que eu faço o liquidificador. Esse tempero dura uma semana na geladeira, tá? Aí tem alho, coentro, tomate, cebola, pimentão, certo? Então eu bato o liquidificador e boto naquela vasilha. E vamos agora, eu vou colocar pimenta cominho, né? Se eu conseguir abrir isso aí. Pimenta cominho a gosto. Pimenta cominho! E um pouquinho de corante. Apesar que vai azeite, eu coloco sempre um pouquinho de corante. Já é costume mesmo, tá? Mas não precisa. E uma pitadinha de sal. Lembrando que a carne de sertão tem sal, tá? O camarão tem sal, a cabra tem sal. Então maneira no sal. E agora o meu queridinho, porque comida sem coentro não é comida. Se você não gosta de coentro, não coloque. Eu sou a louca do coentro. Eu coloco coentro até em macarrão. Então, coloquei bastante coentro, porque eu gosto de coentro aqui em casa. O povo não recama em relação a coentro, tá? E agora aí é só temperar. Como eu falei, eu gosto sempre de temperar a carne, o frango, de um dia pro outro, porque fica um sabor mais gostoso. Aí agora eu vou colocar dentro de um prástico e guardar na geladeira pra amanhã. Aí tá prontinha pra fazer a nossa quiabada. Na panela, tá? E eu vou usar a panela de pressão. Eu vou colocar um fiozinho de azeite. Assim, você pode fazer com óleo, com o que você quiser. Eu tô usando azeite extra virgem. Certo? E vamos deixar esse azeite aí esquentar um pouquinho pra gente colocar a nossa carne de sertão. Vou colocar a carne de sertão agora, tá? Deixar ela dar uma fritadinha básica. E eu escaldei essa carne de sertão pra tirar o sal três vezes. Então, tome cuidado com o sal, tá? Então, eu vou deixar de uma fritadinha aí pra gente já voltar e colocar a nossa calabresa. Bom, agora eu vou colocar a calabresa cortadinhas. Aí tem meia calabresa cortada em cubos pequenos. E meu arroz tá ali se acabando de ferver. Maria Fecha. Tinha sendo botou um ovo no arroz não, eu esqueci de botar o ovo no arroz. Então, eu vou deixar. Dá uma fritadinha aí a calabresa e a carne mais um pouquinho. E agora vamos colocar a nossa carne fresca aí dentro, tá? Eu gosto de fazer tudo por etapas, tá? Não gosto de meter tudo na panela de vermelho. Gosto de fazer tudo por etapas que fica mais gostosinho, tá? A gente faz com mais amor. Então, eu vou colocar toda a minha carne aí temperadinha, cheia de coentro, do jeito que eu gosto. E vou dar uma refogada nessa carne aí, tá? Vou deixar refogar um pouquinho pra depois eu vim com camarão e com azeite. Agora vamos com o azeite. Gente, o azeite é a gosto, tá? Eu coloquei mais ou menos o equivalente a três colheres de azeite, porque eu gosto. Tá? Mas se você colocar demais, você vai acabar com sua quiabada. Então, o azeite aí é a gosto, tá bom? Eu não medi, não fiz medida de colher, porque eu já sei o que dá certo é que eu quero. Mas é mais ou menos umas três a quatro colheres de azeite. Por isso que eu fui derramando assim. Mas aí é a gosto, tá bom? E agora, eu só vou mesmo dar uma refogada nesse azeite junto com a carne. Colocar os camarões secos. E eu só fiz lavar o camarão e tirar a cabeça. Eu comprei um pacotinho pequeno, eu acho que eu paguei R$1,79 esse pacotinho de camarão. Porque minha mãe não come camarão. Minha mãe tem alergia, então eu vou ter bem pouco, tá? E agora eu vou acrescentar com um pouquinho de água. Mais ou menos, acho que um copo de água que eu coloquei, tá? E vamos tampar a panela e cozinhar, botar para cozinhar. Quando pegar pressão, depois de uns dez minutinhos você abre, certo? Pronto, agora sim. Vamos ver se nossa carne aí está molinha. Gente, o cheiro está maravilhoso. A carne está no ponto, no ponto. Olha isso, olha. E agora eu vou acrescentar os meus quiabos. Como eu falei, eu não tiro baba do quiabo. Mas se você não gosta, fica a seu critério, tá? A minha quiabada não fica com muita baba, não. Mas eu não sou acostumada a tirar baba de quiabo. Então eu vou deixar esse quiabo aí cozinhando. Não vou colocar água, vai ser com essa água mesmo que está aí. E eu não vou colocar mais na pressão. Simplesmente eu vou tampar a panela, tá? E deixar cozinhar. Vamos comer, vamos comer, gente. Olha isso. Olha, essa aqui é a quiabada. Olha isso. Olha que comida maravilhosa, maravilhosa. E eu gosto de comer quiabada com macarrão. Mas hoje eu resolvi fazer um arrozinho, né? Porque a tradição é arroz, não é macarrão. Então eu vou colocar aqui no meu pratinho, tá? Maravilhosa. Olha isso. Isso que é comida. Isso que é comida baiana, senhor. Isso que é comida, né? Então está aqui para vocês minha quiabada, tá? Quiabada da Lili. Viu, Erika? Você fica vendo a quiabada aí lá na... Como é que eu posso dizer a vocês, menino? Na novela da Onze que eu não assisto. Está aí minha quiabada para vocês. Se vocês gostaram de mais um Lili na Cozinha, se inscreve no canal. Dê seu like aí. Ative o sininho para que o YouTube... Eu vou ler a descrição da Lili toda semana. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, beijinho. Fica um Deus de bye-bye. Que agora eu vou almoçar. Até mais, meus amores. Tchau.